Salve rapaziada, logo meu grau aqui começando outro videozão pra vocês Família, pra vocês que gostam de Start 160, pega a visão como é que tá a minha mano Não é por nada não, não é porque é minha, mas mano, ela tá linda velho Hoje mano, vamos dar um training nela aí, na quadrinha de manobras Antes de mais nada família, já deixa o likezão no inicio do video, que ajuda muito o canal, tá ligado? Porque as vezes tem tempo que você não vê vídeo meu, não chega notificação É justamente por causa do like mano, você não deixa o like, o youtube entende que você não gosta do video Para de mandar pra você, então deixa o likezão aí pra nós, certo? Hoje nós vamos dar um training ali na quadrinha de manobras Família, você está ligado que eu tô aprendendo a zerar mano Tem gente que prefere falar, não, dá o zerinho né, mas não mano, é zerar, só zerar, tá de boa E velho, eu tô aprendendo sentado, fazer o zerinho sentado E agora mano, eu tinha muita dificuldade pra fazer em pé, tá ligado? Tá começando a sair rapaziada, eu quero mano, vocês assistem aí, ver essa evolução Tamo aprendendo, tá ligado? O grau é isso mano, e qualquer outra fita também, entendeu? É vivendo, aprendendo e evoluindo Não tem tipo assim, atalho, um hack, não tem mano É treinar, treinar, se dedicar, entendeu? É o que eu falo pra todo mundo, como é que é aprender a empinar? Não, mano, se dedique e treina A startinha tá aí, mais bonita do que nunca família Olha essa moto mano, limpa nos detalhes, ó Raios indinox, usar o monaco, escapezinho de lata, retro de BMW E não deixa de me seguir também no meu Instagram, que tá passando aqui na tela, ó É arroba ou o meu grau, certo? Vai estar no primeiro link também na descrição Vamos lá, quadrinha Vamos aí família Primeiro tá só o vai e volta aqui, né? Vai, retorna aqui Na mesma faixinha Agora entra pro zerinho aqui Opa, não foi moleque Foi uma voltinha Tamo aí treinando, né família? Um dia de cada vez, tá ligado? Sem tá muito afoito Ó, acertamos Tem uma sujeirinha bem ali que eu tô grilado de passar nela Devagarzinho tá saindo, hein família Pra lá de vocês, mano Não sou bom em zerar, velho Não Tô com medo de passar aí Pra não escorregar, ó Passar aí, tá ligado, né? Capote Capotinho de leve Aqui a quadriliza, mano O bom é que a tinta já saiu dela, tá ligado? Agora vamos Mano, passar por em pé, família Tem vez que eu acerto Tem vez que não Saca? Ó, vai pro cê Tô treinando Agora já não saiu, ó Ela já foi puxando pra direita Aí eu já grilo, né, mano? Vamos ver, vamos ver Não foi Boa, Paulinho Tem vez que eu acerto Tem vez que não, família E toda vida eu gostei sempre de graça sentado, mano Toda vida, toda vida Nunca gostei de mandar grau em pé Aí eu vi uns vídeos de carenada, mano Achei bonito Só que Quando eu empinei a carenada em pé, moleque Aí deu medo Ufa, mano Não foi da hora Vamos tentar outra vez É tentando que aprende, moleque Nossa, saiu uma Saiu uma e meia Não sei se eu tô botando muita força na perna Mano Que fica esticada Que rapidinho ela já começa a doer, tá ligado? Não foi Não tô acertando, mano É entrar Entrar no zerinho, tá ligado? Com a moto Que depois ela dá a primeira volta Até que fica mais de boa Mandar outro grau aqui Enquanto a perna ali descansa Porque tá doendo já Aquela paradinha pra retornar Enquanto eu vou dar uma descansada aqui Botando um neném maior ali pra dar um treino Moleque tá pegando o controle da embreagem, mano Parece que não é curto Mas ali onde que ele tá zerando ali, ó Sem passar de uma Descerinha aqui pra outra É curtinho É isso Botar um moleque pra prender, né? Na hora que já tiver maior Já desenrolar Quem sabe Do que um dia tá empinando, né? Bora ir pra parte 2 do treino, né, família? Tá difícil de sair esse grau em pé, hein? Fala aí Ó Sai, meu, família Caralho Ixi, mano Deu bom, família Deu bom, deu bom, deu bom Velho Papo reto, família Dá um treino Descansa Vai de novo, mano Tá ligado? Se ficar muito ali afobado Vai, vai, vai Tem que sair, mano Acaba que não sai Tá ligado? Vai, treina, mano Dá um descanso Vai de novo É bom até pro corpo, moleque Papo de visão Agora a segunda já Tava paradinho demais, mano Deixa ela ganhar pelo menos um embalinho, né? Puxei errado Puxei errado Puxei errado Puxei errado Preiei demais aqui, mano Bora tentar de novo não foi ou não dai capacete aberto eu aceito o melhor rapaziada, esse é o treino de hoje tá fluindo aos poucos né mano devagarzinho estamos aprendendo primeira vez mano que eu tô conseguindo empinar com ele, zerar com ele em pé tá ligado mano quase nunca tinha mandado o grau em pé desde mano de sempre tá ligado poucas vezes manda mas não focava muito tá ligado eles são os primeiros treinos deixa aquele likezão aí tá ligado que eles estavam pra geral hein tá ligado tchau 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 tchau